Todas as noites, jantar nessa casa com os pais, com a Fuzun e com o marido. Eles veem, eles jantam, e depois eles veem televisão como se você recorra. Eles veem os programas, ele vai descrevendo os programas, e ele vai descrevendo como aquele momento dele estar simplesmente perto dela, ele está preenchido. E ele começa com o hábito, que, aos poucos, ele entra um dia no banheiro e tem milhares de coisinhas no banheiro, ele tem um clipe de cabelo, ele leva o clipe. E, depois, ela fuma muito a Fuzun, aí ela põe, ele leva a guimba de cigarro. E, ao longo dos anos, ele vai colecionando e trocando os objetos da casa, porque ela tocou, e ele vai anotando Fuzun fumou e estava aborrecida. Aí bota num plásticozinho. E aquilo vai se juntando, se juntando, se juntando, juntando, juntando tudo. O cachorrinho da televisão que ela chutou, tudo. E ele vai juntando, e o fim da história entre ele e a Fuzun. Eu não vou contar, porque vocês têm que ler o livro. Mas o que aconteceu? Uma das coisas desse personagem é que ele resolve fazer um museu. Ele resolve fazer um museu, chama-se o Museu da Inocência, com todos os objetos que permearam o amor dele e todos aqueles pequenos objetos pela Fuzun, todos aqueles anos. E o Orrambamuque, de fato, fez esse museu, chama-se Museu da Inocência, e depois ele viaja pelo mundo para conhecer todo mundo que fez pequenos museus de coisas insignificantes no mundo. Eu achei aquele museu... Eu fui, eu trouxe o catálogo, mas é o que eu... Cada uma das vitrines do museu é uma obra de arte. Mas, dentro dela, o que você tem? Você tem um áudio todo e você tem assim, um copo pela metade, uma foto, o resto de um taxímetro quebrado, e ele compõe cada vitrine. Em cada vitrine, ele diz que os objetos, quando eles estão juntos, eles criam uma história. E aí ele vai descrevendo... A primeira coisa, quando você entra no museu, é um enorme painel com 3 mil guimbas de cigarro, cada uma anotada de tudo o que a Fuzun fumou, o que ela fumou, cada dia. Bom, eu achei aquilo maravilhoso, porque eu acho que aquilo é sobre memória. E aquilo eu falei que engraçado. Em cada canto do mundo, as ideias não existem nas pessoas, as ideias viajam pelo mundo. E você agarra uma. E, de um outro jeito, outra pessoa agarra outra. Mas, no fundo, não querendo me comparar ao nome, é aquela percepção de que é no pequeno, no cotidiano e no significado que reside o poder da memória como narrativa. Bom, aí eu estava lendo o catálogo ontem no avião, porque eu viajei 12 horas, e aí depois eu passo para vocês olharem, cada uma das vitrines, vocês vão dar uma mega olhada. O Rampamu, que faz um pequeno manifesto, eu não vou ler todo para vocês, mas eu separei três coisas que eu acho que podem inspirar vocês. Porque uma delas... Ele vai falando... Esse aqui é o museu, depois eu passo para vocês, o Museu da Inocência. É um prédio, ele comprou este prédio, e ele passou 20 anos fazendo o Museu da Inocência. Eu levei o meu filho e eu contei a história. Eu levei dois filhos e eu contei a história no início. E o último andar do museu é a cama do cara onde ele diz que o Kemal contou para ele essa história. Mas nada existe. É tudo maravilhoso, porque os objetos ele passou 20 anos comprando em brinque-abraque. Mas nada é tão profundamente humano quanto tudo que eu vivi lá. E eu acho que ali é o poder da memória também. Então, eu ia ler duas ou três coisas que ele faz, um pequeno... Uma coisa que ele diz assim... Ele diz... As imagens que as palavras geram nas nossas mentes são uma coisa. As memórias dos objetos usados uma vez são outras. Mas a imaginação e a memória têm uma grande afinidade. E essa é a base da afinidade que existe entre a ficção que eu escrevi e o museu que ele fez. Porque ele conta, no início, que ele ia fazer um livro que era uma enciclopédia. E aí... Porque cada objeto ia fazer um livro de enciclopédia. E aí aquilo não rolou. Foi rolando, foi rolando, aquilo foi virando uma história. E aí, então, ele ia catando os objetos para ilustrar o livro nesse museu. E aí aquilo também não rolou. E ele descobriu que os objetos têm uma narrativa e o livro, o outro. Então, tem um livro, eu trouxe para vocês ver, que se chama Museu da Inocência, e o catálogo se chama Inocência dos Objetos, que são narrativas paralelas. Um é a história do amor, e o outro, como esses objetos compõem outras histórias. Que, além da história do amor, é a história da Turquia, é a história de tudo, mas tão pequena. E eu vou ler só duas coisas. Aí ele resolve falar sobre por que ele fez um museu assim. E ele fala, eu não sou museólogo, mas eu vou fazer um pequeno manifesto sobre os museus que são os museus... Espera aí que eu anotei a página. São os museus de pequenos... sem significado. E eu achei que nada é mais interessante. Eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler duas outras coisas, porque eu acho que isso não é só sobre museus. é sobre narrativas, é sobre livros, é sobre filmes, é sobre documentários, é sobre tudo o que a gente produz no século XXI. Então, ele começa dizendo qual é o sentido das coisas que a gente produz em termos de memória no século XXI. Eu achei aquilo tão bonito, então eu achei que eu podia compartilhar com vocês. Ele diz uma das coisas, eu vou ler, é um manifesto que tem 11, e eu vou ler três. O primeiro é assim, os grandes museus nacionais, e quem vai na Turquia realmente é uma loucura, porque a história é aberta, tem um palácio dos sultões, tem o Blue Mosque, é absurdo, uma loucura, 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 mas todo mundo diz aí. Mas eles dizem, os grandes museus nacionais, como o Louvre, o Hermitage, mesmo o Topkap Palace, foram feitos e transformados em destinações turísticas ao longo dos grandes palácios imperiais e da construção das grandes nações e foram abertos para o público. Essas instituições, que são hoje símbolos nacionais, apresentam a história de uma nação. A história, de uma palavra, é que é considerada muito mais importante do que a história dos indivíduos. Mas isso é uma pena, porque as histórias dos indivíduos são muito mais adequadas para mostrar as profundidades do ser humano. E aí ele diz que no museu é imperativo que os museus, os museus hoje, se tornem coisas menores, mais individuais e muito mais baratos. Essa é a única forma que eles vão contar, de fato, histórias em uma escala humana. Os grandes museus, com as suas enormes portas, eles nos levam a esquecer a nossa humanidade e a abraçar os grandes feitos das massas. E talvez seja por isso que milhões de pessoas que estão fora do Western World, ou seja, inclusive nós, porque estamos no mundo ocidental, mas não estamos na Europa, e morrem daquele complexo, que eu fui para Paris, e aqueles museus incríveis, e é talvez por isso que essas milhões de pessoas tenham tanto medo de entrar nos museus. O objetivo presente, o objetivo dos museus presentes e futuros não deveria ser representar estados, mas recriar o mundo de uma única pessoa, as mesmas pessoas que trabalharam abaixo das opressões de anos e anos. O futuro dos museus está dentro das nossas próprias casas. E eu achei que ele estava escrevendo sobre museus, ele estava escrevendo sobre memória, ele está escrevendo sobre que, quando a gente trabalha com memórias, sobre como a gente trabalha com narrativas, a gente devia se preocupar menos com as informações e muito mais com o olhar, a percepção e a emoção. Que cada pessoa que guardou uma foto, por que ela guardou? O que significado essa foto tem para ela? Que contou um pedaço. Eu, como historiadora, sei que, quando a gente quer realmente pesquisar o processo histórico, aquela visão é só uma visão. Mas por que aquilo ficou na mente daquela pessoa? Qual foi a forma que aquilo deu significado para ela? E, quando a gente trabalha com esse olhar, além de fazer sobre aquele tema, a gente acaba construindo coisas muito universais, que são sobre pessoas, sejam elas corredores, nadadores, boxeadores, elas são sempre pessoas. E acho que, quando a gente está produzindo com esse olhar, a gente contribui, de fato, com a ampliação da percepção do ser humano em várias visões do mundo. Bom, isso é o que norteia o método de trabalho do Museu da Pessoa. Que tem um método. Tem um método de entrevista, um método de tirar sessão de direitos, um método de construir banco de dados e um monte de coisa que, quem tiver interesse depois em conhecer melhor, em fazer parceria conosco, acho que está convidada a vir conhecer, a vir conversar. A gente tem também uma tecnologia de memória e várias coisas que acho que cruzam muito com o caminho de vocês. eu ia pedir agora só para o Felipe, ao longo da nossa trajetória, a gente acabou construindo um grande acervo, o Orrampamuk de objetos e a gente de histórias. mas é uma coleção de pessoas, e coleção de pessoas que, por sua vez, coletam seus objetos. Então, o museu hoje tem muita imagem, muita história. grande parte delas tem a ver com esporte, futebol, porque a gente acabou fazendo a história do São Paulo, do Flamengo, do Santos, sei lá de quem mais, do Cruzeiro, o Felipe é que sabe tudo. E acabamos fazendo também do Eder Jofre, então, a gente tem um acervo interessante, a gente está querendo organizar uma grande Olimpíada de histórias para aproveitar essa janela e mostrar ao mundo, já que o Brasil está em foco, outros Brasis, esses Brasis mais íntimos. Aí eu ia pedir para o Felipe mostrar algumas das imagens que tem no acervo e mostrar dois ou trechinhos de vídeo para vocês, só para vocês pegarem o tom do tipo de coisa que tem no museu. Bom, como a Karen já falou, a gente tem um acervo relacionado a esporte, a gente fez alguns projetos, a Karen comentou sobre o do São Paulo, que foi o primeiro deles, a gente também fez o Museu do Santos, do Flamengo, o Cidade do Futebol é um projeto em 2006, durante a Copa, que a gente coletou depoimento de diversos torcedores, enfim. E, além disso, como a Karen disse, cada história traz muita coisa, então, você entra no portal, você procura por infância, sempre tem alguma história relacionada, a pessoa sempre jogava bola quando criança, ou brincava na rua com futebol, ou esporte, ou no colégio, ela fazia algum esporte, enfim. Ou o cara era comerciante e veio migrante de outra região do país e jogava na várzea. Então, tem uma série de histórias aí bem interessantes. Aí tem uma memória das Copas, que, ao longo desses projetos, nós coletamos diversas entrevistas de personalidades, como o Clodoaldo, um dos principais jogadores da seleção dos 70. Cada um desses três, eles fazem parte de umas entrevistas, todas as entrevistas são digitalizadas, transcritas, revisadas, elas duram de duas a três horas. Então, são só snaps que nós estamos mostrando para vocês. As fotos são do acervo também. Aqui sobre a Copa de 1962, o depoimento do Zito, que era o capitão. Aí algumas coisas relacionadas às Olimpíadas. O depoimento do Ademar, que foi para o Memorial de São Paulo também. E algumas curiosidades, que são essas pérolas que aparecem em depoimentos diversos. O museu é aberto para qualquer um contar sua história. O Nelson Zeglio foi jogador de São Paulo, fez carreira na França também. Ele foi pelo programa do Conte Sua História, que é o museu aberto. Está dando para todo mundo ler, não é? E aí são curiosidades diversas, de histórias, fofocas, paixões. Aqui o Éder Joffrey também. Bem, é basicamente isso. Qualquer coisa pode estar em contato com a gente, pesquisas, enfim. Você vai mostrar? A gente vai mostrar, acho que, dois ou três trechos de vídeo. O primeiro deles, eu vou contar a história. A gente, quando foi fazer a Memória de São Paulo, a gente faz uma grade. Você vai contar a história de um lugar, quem é que conta a história? Então, parte do método é criar uma grade, que é como se você fosse montar um caledascópio. Então, por exemplo, tem como a gente chama a cadeia da memória, a cadeia da história. Então, você tem, vai, a pessoa que é o fã, o cara do homem xarifado, a cozinheira, o jogador, o diretor, o técnico. Então, a gente sempre aumenta assim. E isso, na época, quando a gente fez o São Paulo, até muito pouco tempo atrás, era muito difícil negociar, por exemplo, com o diretor de São Paulo, que você fosse entrevistar não só os diretores, e tampouco só os jogadores, que tinha esses outros personagens. Mas essa é uma senhora que a gente acabou conseguindo e entrevistando, que era a cozinheira do São Paulo quando o São Paulo foi fundado. E aqui ela está contando um trecho muito pequenininho do Sócrates. Conta aí. Do Rivelino. Do Rivelino. Eu estou maluca. É Turquia. Não, gente. Pelo amor de Deus. Eu disse que o São Paulo vinha lá no São Paulo. Ele vinha lá no São Paulo e ele falou, eu vou botar comida. Me botando comida. Ele ia lá dentro do sul, eu queria comer na comida. Ele queria que eu fosse cozinhar lá na comida. Ele queria. Ele queria usar água na comida. Vamos para a comida. Eu ia ajustar. A sala vai mudar lá na comida, tudo dá. Eu só falo, eu não sei. 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 É bom. Esse é o Gilmar, né? Goleiro da seleção, que morreu esse ano. Acho que tem que aumentar um pouquinho. . . . O que é que você está dando no ano que ele jogou, em 78, em 72 anos, é sempre uma sensação de grande. Então, eu acho que, eu quero ver, eu sempre encareço com respeito do povo, dos atletas, todos os tímidos, acho que cada vitória é uma vitória diferente, a gente é um sabor diferente. É evidente que tem aquelas que a gente tem mais a mais, então, por exemplo, nós tínhamos aquele problema, a última vez, eu podia dar uma paz por mim, não existia aquele problema com o Corinthians, não conseguia ganhar. E nós sabíamos que, quando chegasse com o Corinthians, não podia ser habilitado, que ganhava. Eu acho que naquele primeiro, o Corinthians já tinha uns certos complexos como o Santos, pelo fato de não conseguir ganhar, o Corinthians teve equipes decepcionais, chegou ali a lutar igual como o Santos, mas chegaram na hora de dar o Santos, acabaram a ganhar muito. Então, esse partido, ele não é um certo complexo, um jogador, o Caribe, que a gente não pode esquecer, mas a gente tem que esquecer. nunca vai esquecer. Mas, eu sempre ligarei, então, com a maior naturalidade, jogar com o Corinthians, o Santos, o Português, o São Paulo, o Português Santista, seja lá do que for, os jogos todos eram iguais, eram iguais, eram iguais, eram iguais, eram iguais, eram iguais. Mas, afinal, aquela expectativa, eu sabia que a gente estava um pouquinho antes da final, que foi o jogo com o Chile, que até então nós tínhamos toda a torcida chile, a torcida chile, que era o nosso amor. E o Chile não gosta de fazer o Brasil. E a gente tem muito afim de dar para o Brasil. Mas, como até então nós não tínhamos cruzado por Chile, a torcida chile era toda grande, quando o dia que nós cruzamos o Chile, foi um problema muito sério, aí nós temos todo o povo, o Chile não foi contra nós, todo mundo torçando por Chile, e existia, até assim, a preocupação, e existia, até assim.